Na semana passada foi realizada a reinauguração da sede do escritório da Emater do município de Casca. Em seguida, uma comitiva visitou a agroindústria familiar Della Nona, que produz farinha de milho e faz parte do programa estadual de agroindústria familiar da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Na ocasião, o presidente da Emater falou com o produtor Alcide Socor, que tem os três filhos trabalhando na propriedade e comercializa o produto em 16 municípios da região. Nós estamos aqui na comunidade, aqui no município de Casca, onde é fabricado esta farinha, que tem a certificação sabor gaúcho, acompanhado desde o início pela Emater. Através de um sistema de secagem, alguns secadores, a ar não é a fogo e isso dá um resultado, uma produtividade e gera muita renda para o produtor no final. Quer dizer, agrega valor e dá um resultado maior. É isso que a Emater busca, né? Pelo interior da forma, nos 497 municípios onde estamos presentes, agregando valor e ajudando as comunidades e as famílias.